E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo, mano, a mais um episódio dessa nossa série de Dragon Ball Online, mano, é o Dragon Ball Online Global E, mano, vocês pediram, falaram, Sky, faz série, sim, mano, faz série Então, é o seguinte, o bagulho vai se dar o pé do franco, então nós vai fazer uma série aqui nesse trem, maluco Olha, já tem dois BR aqui, mano Descansandinho Que da hora, mano, que da hora Ah, deixa nos comentários aí, mano, se vocês jogam isso aqui e tem uma guild, ou se vocês puderem fazer uma guild chamada Ghost, me avisa aí Fala assim, mas, Sky, eu criei a guild Ghost aqui, chama nós aí, que daí nós entra na guild Ghost Aí você me dá o bagulho da guild aí, né, mano, pra nós triunfar e ser o melhor guild desse servidor aqui Isso aí Então, vamos continuar aqui, velho, que eu tenho que fazer algumas missões Mas, pelo que eu tô vendo aqui, eu não tô achando missão nenhuma Estranho Estranho Mas Mas A gente vai achar Eu não lembro como que é aqui o mapa Aqui tem uma missão aqui, ó Também tem uma carinha aqui Bem bobão Aqui tem uma missão Então, vamos voltar Vamos voltar Que talvez Lá nós Será que tem como pegar isso? Sumiu Sumiu Eu ia falar, será que tem como pegar o busão? E puff Desapareceu Mas eu acho que é por aqui É, por aqui mesmo Vamos lá Porque lá tem, como pode dizer pra vocês Missão pra nós pegar, né, meu parceiro Vocês podem ver que eu não upei nada Porque eu não upei nada, mano Porque eu quero upar junto aqui com vocês Por enquanto eu vou ficar fazendo essas missãozinhas bem de boa Aí depois eu upo em off mais um pouco Pra fazer umas missões mais interessantes Mas por enquanto, como é o começo Vamos começar de boa, né, galera Vamos começar tranquilão Porque vamos estender o negócio aqui Vamos fazer coisa interessante Vai que tem gente que se perde aqui no negócio Não acaba sabendo Então ele assiste meu vídeo Que provavelmente vai aprender como é que faz os negócios, né Que tem gente que fica perdido, né Tem gente que fica perdido E eu também É legal fazer uma série assim Tipo no começo Mostrando de um fraquinho Aí passa um tempo que eu tô um pouco melhor Aí passa mais um tempo que eu já tô mais forte Eu acho que fica bem da hora assim Fazer uma série desse jeito, né É melhor que eu fazer tipo Dois, três vídeos fracos Aí do nada faço um outro vídeo Que eu tô tipo super, hyper, mega pelão E ninguém sabe como é que eu fiquei Então às vezes também eu posso estar Upando em off aqui Sem querer alguma coisa E acontece alguma coisa muito interessante também Não sabe, né, mano É um bagulho online Não é eu que faço Eu não sou o dono do servidor Então se tiver alguma coisa Na hora eu não tiver gravando Se tiver upando offline Não tô nem com o programa aberto Ferrou Perdi um vídeo aí bacana pra vocês Então por isso que eu prefiro Tá fazendo desse jeito aqui Onde eu upo aqui aos poucos Aí quando eu vejo que vocês estão falando Não, não, Sky, você já tá cagando pelado Já, mano, não tá dando certo mais não Bora, bora Apurar o negócio aí Que tá ficando chato pra caramba Mas não, você já tá cagando molhado Já, tá ruim Aí eu falo Ih, isso Tá bom, né, meu parça Vocês que mandam Mas muitos de vocês também cobraram Que falam que normalmente eu insero Igual na série Naruto Que eu faço também Naruto online Falou que eu fiquei forte muito rápido Ficou pistola comigo lá Pistolou lá Só porque eu faço série muito rápido E fiquei muito forte lá no último terceiro episódio Já tava com 15k de FC quase já E vocês ficaram full pistolão comigo lá Não, aí você tem que acompanhar os inscritos também Sei lá o que Tô aqui, mano Dragon Block Global Dragon Block Tô viajando Dragon Ball online, mano Eu vou fazer aos poucos com vocês Lógico que se tiver ficando um loop muito enjoativo Aí eu upo solo Até eu achar que chegou uma parte interessante Né Mas enfim Vamos aqui que nós temos uma missão muito bala Parece que tá fazendo bala, 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 bala Eu acho que tem missão, na verdade Eu tô mais perdido que Que segue em tiroteio nesse tranque Não, tem missão aqui, ó Ele tá pulo Aqui, 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 ó Aqui, ó Eita, eita, eita É o robozinho É o robozinho Eita, robozinho bão Eita, robozinho bão Vamos lá Então vamos aqui Deixa eu ver aqui Beleza, beleza, beleza Fechou o caneco, moleque Fechou o caneco, moleque Então vamos lá É o seguinte Então vamos lá fazer essa missão Que nós temos que entregar pra alguma pessoa Muito bala Uhul Vamos embora, moleque Não é que é doido Não é doido Não é doido, moleque Quem é doido Aqui digita um no comentário Quem não for doido Um dia será doido Por que tem um Tem um bichinho Diferente aqui Mas tá vendo Ele é Eu vou matar ele Eu fiquei curioso Tá vendo que ele é diferente Ele é verde Mas ele é o mesmo Que o Será que ele é o mais baixo Por isso? Ah, é porque ele é o mais baixo Hum, entendi Entendi Eu achei que era algum bichinho raro Já tinha ficado feliz Já falei Caraca, mano Tem um bicho raro aqui Já fiquei felizão Será que tem como eu batendo isso aqui? Nossa, tem como eu destruí Carambolas Ah, mas enfim Vamos logo pro negócio Pra completar a missão, mano Porque eu não quero ficar aqui Cagando pelado aqui não, mano Não quero ficar cagando molhadão aqui, mano Sem fazer nada, mano O bagulho é ir logo pra missão Porque o que vocês gostam É a missão, mano Vem que muitos comentários Falam isso Cara, tem que fazer a missão Porque é bala Então vamos fazer a missão, né Mas já que vocês querem Que nós faz a missão Então nós não Não vai cagar molhado não, mano Nós vamos fazer a missão doida Eu tô vendo que tem mais uma Nossa, meu parça Tem muita missão aqui Meu parça Ó, ó, ó Tem até com o Bobo Ele é um bobo Ele é o primeiro NPC bobo Vamos pegar todas as missões Que tem aqui, mano Pra nós não Quase nós não voltamos mais aqui Tá ligado? Não perder Olha, tem que ter uma missão principal ali Tá vendo? Nossa, viu que a gente vai ganhar Um troço diferente ali, mano Fiquei feliz agora Vamos pegar essa aqui Nossa, galera Olha o tanto de missão que nós tem Olha o tanto de missão que nós tem Galera Nós tem muita missão Ó, abriu mais Abriu mais Rapaz Vamos pegar tudo O esquema que eu faço Em jogo assim, mano É pegar todas as missões Que tem no mundo E Ah, achei que o cara tinha falado Meu nome ali, mano Já falei Ih, que viagem Vamos, cara Descobrir meu nome De onde esse cara é? Esse cara é um 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 Inuminati Tem mais Meu Deus Não acaba a missão Olha o tanto que eu tenho ali, galera Cara, agora Agora vocês ficaram felizes Nossa, esse cara Isso é bala mesmo Eu sou bala Eu sei, galera Peguei missão pra um Carambolas Hum Acho que eu vou pra esse poder Que só pra ver, mano Que eu preciso aqui, ó Na verdade eu não sei quanto é que eu preciso Mas eu vou Aqui não fala se Requerimentos Requerimentos Ah, eu vou 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 Pistolão aqui mesmo Nesse aqui E um nesse aqui Aê, mano Agora ficou top Ficou top Hum Primeiro Tá, eu não sei o que aconteceu ali Mas vamos fazer missão aqui, mano Porque nós temos missão pra ar a um Caramba Então esse vídeo vai ser longo, mano Aí vamos continuar as missões aqui então, meu parceiro Vamos continuar aqui Eu não tô conseguindo Eu tô muito Deixa eu ver Ah, agora eu sou Nossa, mano Eu tô bem bugadão Mas enfim Vamos fazer nossas missão aqui, mano Vamos fazer nossas missãozinhas Então deixa esse portal aí Louco pro lado aí Se alguém souber O que é isso, mano Deixem nos comentários Por favor Como eu completo isso Se é realmente do jeito que eu tava fazendo E não foi algum bug Porque Pode acontecer bug, né, galera Pode acabar ocorrendo bugs É normal, né Isso em jogos É bem comum Mas Caso não for um bug, velho Me explique se eu fiz errado É que eu Eu falar a verdade pra vocês Não entendi Nada Não sei nem se eu tô indo pro lado certo Espero eu Acho que tô Porque agora tá aparecendo Quando eu tava indo pro outro lado Não tava aparecendo Acho que Ah, acho que é pra cá sim Acho que agora Eu tô Tô indo pro lado certo Eu vou pegar ali Virar na outra quebradinha E ficar bala Então vamos lá Que nós tem missão Pra um caramba Pra estar fazendo Então vamos fazer todas as missões E não podemos perder muito tempo não Vamos fazer elas, mano Porque o negócio Vai ser doido E mano Tá aparecendo Que esse negócio é aqui Nesses portal Tá ligado É aqui que eu tenho que fazer Essa missão Só que Não vai, mano Tá bugado Vamos tentar de novo Então E ver o que dá, mano Tô aqui no Tô aqui no portal de novo Só que, ó Tá bugado Tô no portal aqui Mas não tem portal não Tá lá Aquele portal E se eu entrar lá de novo Buga, mano Quer ver? Eu vou ir por aqui, mano Vamos ver onde isso vai me levar Isso não Não fala onde vai me levar, mano Só se eu tenho que ir pra outro continente Só se eu tenho que ir pra outro continente Vamos ver Onde nós tem que ir Um Um Get Silver App Aqui Nós tem que pegar isso aqui Aqui Achei Ah, tá Tá Vamos quebrar isso aqui Pegando Pegando Um Beleza Descobri o que tem que fazer Vamos continuar aqui então Aqui tem Tem bastante Aqui tem bastante Vamos completar uma missão aqui, mano Finalmente completar uma missão Caraca, mano Fiquei muito perdido no jogo agora Mano do céu Ainda bem, ó Quem tiver vendo meu vídeo aí Já vai Vai saber como é que faz o trem já, mano Porque eu fiquei muito perdido agora Cê é louco Porque, tipo Não sei se bugou meu jogo Não sei o que aconteceu, mano Mas não tava aparecendo nada E tem esse outro aqui, mano Que Investigue A área Parece ser essas paradas aqui Tá ligado Só que Não tem muito o que investigar Hum Não fala, tá ligado Não fala muito Eu tô bem bugadão Com isso Se alguém souber aí, mano Como que é esse negócio aí Porque eu tô muito bugado Eu tô muito bugado Eu realmente não entendi Nada Eu buguei totalmente nisso, mano Eu buguei Não foi pouco Buguei, tipo Muito Muito mesmo Eu não entendi Caquinha de nada Como que funciona Isso Mas tudo bem, né Mas Acho que Vocês aí podem estar Me ajudando, né Hum Acho que eu completar uma missãozinha aqui Já vou ficar de boas Vou completar uma missãozinha aqui Já vou me entregar Já vou me upar Mano Eu fiquei bolado agora, velho Eu queria fazer essas missões Mas Tô tudo bugado, velho Nossa Eu tô muito ruim nisso Eu preciso Aprender mais Sobre o Dragon Ball Online, mano Tô tudo bugado Tô Tudo Tudo bugado Tô tudo bugado Acho que o O Skyzeng gameplay Precisa aí dormir O Skyzeng gameplay Acho que aí precisa dormir O Skyzeng gameplay Tá bugado Então vamos continuar aqui, mano Porque nós Tem que entregar Nossa missão, velho Entregar missão é pra cá, não é? Meu Deus Meu Deus É pra cá Hum, deixa eu ver o carinha de entregar a missão Ele deve estar por aqui Ali, 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 ali O Bubu Só as outras missões que eu não entendi nadinha, mano Entendi nadinha o que tem que fazer Beleza Entreguei a missão Vamos ver o que tem no nosso correio aqui, né, meu parça Olha Ó, o cara O cara mandou aqui O thank you Skyzeng Você precisar de ajuda É só me falar Que eu vou correndo pra te ajudar Continua com a série Beleza, meu amigo Beleza Me... Vou perguntar aqui Beleza Me ajuda Tô Perdidão Vou enviar aqui, mano Pro cara Porque eu me ajudo Porque eu tô perdidão E... Ok, né Hum... Agora eu tenho Eu tenho essa missão que fica Ai, ai Vai completar mais uma aqui Ô, louco, louco Ô, louco, louco Completou Tá Vamos pra essa aqui, ó Essa aqui é a próxima que eu preciso fazer Vamos chegar nesse ponto aqui, ó Que... Talvez o meu mapa tá bugado Mas eu acho que agora não consegue fazer Eu tô achando, meu parça Eu tô achando que é esse portal bugado aí, mano Que... Que é alguma coisa nele aí, mano Que nós não... Nós não tá fazendo muito certo, não Ó, 29 É... É bem esse portal aqui mesmo, ó Vamos entrar nele de novo, ó Ele é... Nossa, é bem esse portal É bem esse portal aqui Vamos lá de novo, mano Vamos lá de novo Vamos ver se nós não conseguimos agora completar ele Se nós completar ele vai ser bala Se nós não conseguimos completar ele, mano Vou ter que esperar a ajuda de vocês aí nos comentários Pra ver o que que eu devo fazer Se não... Um pouco a minha série aqui, velho Não sei o que fazer daí Então vamos continuar aqui Se... O que que eu tenho que fazer Porque eu... Sinceramente, mano Não sei o que fazer, velho Eu queria me tornar o guerreiro mais forte Olha lá, mano Aquele periodático gigantesco Não tá vindo aqui, mano Não, veio Opa Eu acho que agora... Acho que agora vai dar certo Eu acho que agora vai dar certo Acho que agora nós conseguimos completar isso aqui Vamos ter foco e esperança Que nós consiga completar isso aqui, mano Vamos destruir aqui o periodático gigante Perfeito Destruímos Agora vamos falar com o velhão ali, mano Vamos falar com ele aqui Vou falar com ele aqui, mano Beleza, ele vai falar aqui Tá, tudo beleza Agora eu vou lutar contra ele aqui Pra ver se... Sei lá, porque eu tenho que lutar com ele, mano Não é nada a ver isso aí Então deixa eu lutar com ele aqui Vou só tacar esse poderzão aqui, ó Tuma Nossa, já, já, já Nossa senhora Só tomou uma Só tomou uma E agora... Tá, vai Beleza Eu espero que agora vá isso Não fique bugado de novo Vamos, vamos, vamos Vamos ir, vamos ir Vamos ver se não vai ficar bugado de novo Vamos ir junto com esse cara aqui Apesar que ele demora para um caramba, né, galera Olha isso O cara, ele corre igual um canguru sem perna, mano Que isso? Olha o jeito de correr, mano Olha o jeito que esse homem corre Porque ele corre assim, mano Meu Deus O cara não mexe os braços pra correr, mano Mais bonito Igual eu ali, ó Mexendo os bracinhos O bicho corre com o braço parado, tá ligado? Parece um robô Tipo ele fala Eu sou um robô Eu me chamo grandapa É tipo isso Grandapa Grandapa Meu Deus, eu não sei fazer o nome desse cara, não Tô fulgado Cai por aqui Eu espero que agora, mano Que agora dê certo Espero que não bug Vamos aí Porque eu tenho que fazer essa missão, mano Senão é um bebê Eu sei que é um bebê, meu parceiro Tá, vamos ver aqui Tá, eu tenho que voltar lá E salvar essa criança Tá, eu tenho que salvar essa criança E não deixar ela se tomar, né, dano, né Não sofrer essas coisas Tá, deixa eu pegar ela aqui, então Aí eu esqueci de ler de novo O que eu tinha que fazer Beleza Tá Eu peguei aqui agora E vamos continuar aqui, mano Vamos ver onde que nós tem que ir Provavelmente Eu tenho que ir pra onde, mano Será que é pra cá? Vamos ver se pra cá eu consigo ir Vamos ver Se agora eu consigo ir pra esse lado aqui Não Tá Então quer dizer Que é lá pra frente mesmo, mano Não tem escolha Então vamos lá Eu vou tentar matar esses bichos Sem eles me dar dano Sem eles me dar dano Ou eu vou ver se eu não vou conseguir ir escondido Sem esses lobos virem atrás de mim, tá ligado? Talvez seja isso, mano Porque ele fala pra eu tomar cuidado Então talvez seja isso mesmo Eu vou escondidinho aqui, mano Pra esses lobos não virem atrás de mim, tá ligado? Vou vir pra aqui Senão os lobos vão vir atrás de mim E vai azedar Acho que por aqui ele não vai vir atrás de mim É, beleza Pra esse lado onde eu tô indo Os lobos não vão me atacar Eu não vou atacar os lobos Não tem o... Como ele ter tomado dano E tá lá, mano Não completa a missão, velho Não completa, guys A missão não completa A missão ela simplesmente Não completa Ai, eu não sei Ai, eu não sei Já buguei a cabeça aqui Já, mano Buguei nessa missão, mano Eu não sei o que tem que fazer E se falasse pelo menos O que tem que fazer Eu não sei Não, agora foi Sim Tá Agora foi aqui, beleza Eu achei que tinha bugado de novo Opa Então ele tá Falar com ele de novo aqui Não, parça Vai logo Vai logo, fi Tentou pro tempo do mundo Não Vamos ver O que ele vai falar Não, acho que é o de baixo Eu acho que é a opção de baixo Aqui Tá O que tá acontecendo O que é isso? Ai, puxei ali, ó Que louco Tá Demais isso Da hora, da hora, da hora Então agora O que eu tenho que fazer? Acho que eu tenho que sair daqui agora, né Acho que, é Completei a missão Não tem muito o que fazer agora Agora é só nós sair daqui É, só nós sair daqui Que não tem muito o que fazer, não Mas, gente O vídeo vai ficando por aqui Eu queria fazer mais Mais vídeo assim Mas ficou um vídeo longozinho Acho que vocês gostaram Se vocês querem que eu trago um vídeo mais longo do que esse, mano Deixa o like e comenta Cara, quero vídeo mais longo Quero vídeo meia hora aí, mano Você traz vídeo meia hora Ou você é um que fica cagando molhado E não traz um negócio bom pra nós Só falar assim que eu vou falar Beleza É o que, bloco Então me siga nas redes sociais E confira aí Às 18 horas vai estar saindo a nossa série Tóquio Gol, beleza? Só dá uma olhada no canal aí Que às 18 horas vai estar Beleza Ou me siga nas redes sociais Que assim que o vídeo sair Já sai Sempre que sai primeiro nas redes sociais Depois o YouTube acaba notificado Então me segue no Twitter Que é arroba SkyUMS Tá aí na descrição É nóis Eu vou deixar Falou e fui Uuuui E aí E aí E aí